As que vocês estão, a gente tá. Tem dois aí dentro da base? Tem cara dos mofres aqui embaixo, aqui perto do posto. Aqui no posto, na verdade. Foi o que morreu. É, ele voltou pra cá. Eu falei assim, eu falei assim, Berga. Não sei, ele tá animado. Mas eu dormi uma hora, já vou ter que levantar pra trabalhar. Olha o Berga, eu falei, ah, se eu tomar no cu, mano. Trabalhar é o trampo. Tirando o rapaz, você tá vigiando o loot aí. Tem dois aqui dentro da base. É um tal de... Dá, sai, 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 sai. Matou! Matou! Tira o que ele traz, não. Tira o que ele traz aí, irmão. Escutei, escutei. Tira o que ele traz aí. Passa, hein. Tira o que ele traz aí. Que porra, soube. O que ele traz aí, se chama? Ó, escuta, faça a dor. Tira, rapaz, tira. Vou praçar mais coisa. Tira, rapaz. Tira, rapaz. Tira, rapaz. Tira, rapaz. 1 1 1 1 4 5 5 5 5 5 6 6 5 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 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15